. Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E agora, finalmente, você vai colocar os seus conhecimentos de JavaScript, os que a gente teve até agora, a gente vai dar uma pausa em JavaScript e depois a gente volta com mais alguma função que seja necessária. A gente já aprendeu na última aula o GetElementById e a gente vai utilizar o GetElementById nesse nosso código para poder funcionar no site que você está criando em HTML5, o site do Google Glass, que é o nosso famoso exercício. Então, vamos colocar a mão na massa e mexer no código que a gente já está mexendo algumas aulas atrás. Então, onde a gente parou, a gente tem o site já definido, né? Falta só entrar os vídeos que nós vamos ver mais pra frente quando a gente for ver multimídia, na área de multimídias, a gente volta aqui e coloca os vídeos. O menu visualmente já está funcionando, só que quando eu passo o mouse sobre as opções, eu não tenho o recurso de modificar o ícone aqui e é exatamente isso que eu vou fazer com JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a casa aqui, jogar a janela para uma nova área, a gente ficar com uma tela cheia aqui e uma tela OK aqui. Então, essa vai ser a formatação. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma área de script aqui em cima. E nessa área de script, nós vamos criar uma função em JavaScript, chamada MudaFoto. Essa função vai receber um parâmetro que é foto. Nessa função, nós vamos fazer o seguinte. Document.getElementById E aqui nós vamos ter que colocar o id daquele meu ícone. Vou dar uma verificada aqui. O meu id é ícone, que está mostrando o ícone do óculos preto. Então, vamos colocar entre aspas o nome ícone. Lembre-se de não utilizar acentuação nem espaços. Eu vou modificar o ícone, assim como eu fiz com a lâmpada do exercício anterior, utilizando o parâmetro src. E aqui eu vou mudar para foto. Ponto e vírgula no final do comando. E é simplesmente isso mesmo. A gente vai ter que trabalhar. Quando eu mexer o mouse em cima de cada uma das opções do menu, eu vou ter que mudar uma foto. Então, eu criei o método MudaFoto e esse método vai funcionar sempre que eu tiver esse evento de mexer o mouse por cima de uma opção. Então, vamos fazer isso funcionar agora mexendo no código principal, diretamente no HTML, com as chamadas em JavaScript. Você deve se lembrar bem que cada uma das opções do menu é um LI. Então, nós vamos trabalhar. Cada vez que eu mover por cima de um LI, ele vai mudar a foto. Então, por exemplo aqui, eu vou colocar LI ou um mouse over. Então, sempre que eu mover o mouse sobre a opção Home, ele vai modificar o ícone para um ícone de Home que eu já tenho preparado na minha pasta de imagens. Então, eu vou chamar a função MudaFoto e o parâmetro foto que eu vou passar é uma String. Mas percebe, eu não vou poder utilizar String utilizando aspas duplas porque eu já tenho aspas duplas do parâmetro OnMouseOver. Então, eu vou utilizar aspas simples e vou informar o caminho da imagem, que no meu caso é imagens-home.png. Vamos ver se o OnMouseOver da primeira opção vai funcionar. Salvando e atualizando, quando eu mover o mouse pela interface, nada acontece. Quando eu passar por cima da área Home, ele modifica para o ícone da casa. E esse foi exatamente o procedimento que eu expliquei na aula passada, na hora que você mexeu o mouse por cima da lâmpada e ele mudou para um outro arquivo. Só que agora eu estou tratando um objeto de menu para alterar um outro objeto com o identificador, que é o ícone. Então, você pode fazer as referências chamada de evento em um objeto e modificação de outro objeto sem problema nenhum. É isso que eu estou ilustrando aqui durante essa aula. Vamos dar uma continuidade mostrando o seguinte. Quando eu tirar o mouse de cima da opção, ele vai modificar de volta para o objeto original, que no nosso caso dessa página é o objeto do óculos preto. Então, você vai notar aqui que uma vez que eu mude para casa, mesmo que eu tire o mouse de cima da opção, ele não tira a casa do lado direito. Eu preciso que ele volte para o arquivo original, que é o arquivo do óculos preto. Então, vamos voltar para o código e vamos colocar o seguinte. Depois do OnMouseOver, dentro do LI, nós vamos colocar o OnMouseOut. Nós já vimos isso funcionando no exercício anterior. Quando o mouse sair da opção Home, eu vou chamar mais uma vez o mesmo evento MudaFoto e vou chamar passando de volta o link dessa mesma imagem que é o óculos padrão. Vou copiar e colar aqui, que o caminho é o mesmo. Salvando. E vamos atualizar o Google Chrome. Agora nós temos o óculos passando o mouse sobre o Home, tirando o mouse do Home. Passando o mouse, tirando o mouse. Moleza, né? Se você entendeu bem a aula passada, você deve estar entendendo facilmente essa daqui. Se você ficou enrolado na aula passada, é uma ótima chance para você praticar. Então, é isso. A única coisa que nós vamos fazer em JavaScript para o menu é essa única linha de comando em JavaScript e a mesma chamada para cada uma das opções. Então, o que eu vou fazer aqui é chamar os seus arquivos respectivos sempre que eu tiver o OnMouseOver e vou tirar a opção voltando para o óculos padrão sempre que eu tiver o OnMouseOut. Simples assim, vamos ao trabalho. Então, eu vou preparar aqui o código. Na verdade, eu vou copiar essa opção aqui. Eu recomendo que você digite, mas por conta de eu digitar muita coisa vai ficar complicado. Essa aula vai ficar muito grande. Então, eu vou fazer a cópia desse código para cada um dos LIs. Tome cuidado para colocar os parâmetros dentro dele. Então, aqui, o OnMouseOut de todos eles é exatamente o mesmo. Então, eu posso fazer essa mesma chamada. O OnMouseOver aqui não é home. O arquivo que eu preparei, a próxima opção que é de especificações, o nome do arquivo é especificações sem acentos. Só você dar uma olhada no pacote de imagens que você baixou. Fotos é o arquivo fotos. Multimídia é o arquivo multimídia, tudo sem acentos. E o Fale Conosco é o arquivo contato. Salvando e atualizando o Google Chrome, passo o mouse sobre o home, tiro, óculos. Passo o mouse sobre especificações, tiro, fotos, tiro, multimídia e por fim, Fale Conosco. Viram como é simples, como é fácil a gente criar o nosso menu? E aí eu tenho uma dica extra para você que é como colocar seus códigos em JavaScript em outro arquivo externo, assim como nós fazemos em CSS. Isso vai facilitar bastante, principalmente se você tiver muitos códigos, que não é o nosso caso aqui. Mas eu vou exemplificar para que você possa, em projetos maiores, organizar melhor os seus documentos. Mas antes de mostrar isso, eu tenho uma dica que na verdade são três dicas e que eu sempre dou durante as aulas. Esses aqui são os nossos patrocinadores do curso. Você está tendo esse curso de alta qualidade graças a esses três caras aqui que estão ajudando muito na hora de construir conteúdo para a internet. Então, em primeiro lugar, eu queria pedir que você considerasse o serviço de cada um deles e conhecesse onde cada um trabalha. Em que área? Aqui, a Hostnet é o nosso principal patrocinador há muito tempo. Desde os nossos primeiros projetos, a Hostnet está aí apoiando. A Hostnet é uma empresa de hospedagem de sites. Então, sempre que você quiser colocar um site no ar, fazer um blog, fazer um e-commerce, uma loja online que você tiver vontade de criar, aqui na Hostnet tem todos os tutoriais lá na nossa Wiki que você vai ter passo a passo como criar cada tipo de site, seja ele de um blog, um portal ou um e-commerce, ou qualquer coisa que você possa criar. Aqui, nosso ótimo patrocinador aqui, um dos maiores centros de treinamento do Brasil, a Training Education Services, você acessa no site que está aparecendo na tela e você vai ter acesso a todos os cursos que a Training pode oferecer para vocês. São cursos de ótima qualidade, num ótimo lugar, com ótimos professores. O que você quer mais? Você só pode aprender. As melhores ferramentas estão aqui. Então, você vai aprender TI. Se você quer estudar TI, se você quer entrar no ramo de TI, quer trabalhar que nem eu trabalho, está aqui a Training. E por último, aqui a Toy Show, por último, mas não menos importante, é a nossa empresa de action figure. Então, essa empresa oferece action figures de qualidade, personagens de qualidade, você está vendo ali o Homem de Ferro, você está vendo aqui o Optimus Prime, cara, é um capacete, eu não tenho coragem de colocar ele na cabeça agora, mas ele é bem legal, ele modifica as vozes e tal. Então, todos esses tipos de brinquedos você encontra na Toy Show. Então, pode acessar lá, o site também está aparecendo na tela, dá uma moralzinha para eles, dá uma moralzinha para a gente, principalmente, porque é graças a ele que eu agradeço sempre esses três aqui. Então, moram no meu coração e devem morar no coração de vocês também. Então, vamos dar uma continuada agora aqui, mostrando como é que você carrega o arquivo de JavaScript fora do HTML5. Então, vamos voltar para o código e eu vou explicar bem o que eu estou querendo fazer. Então, você tem o script aqui, que é o procedimento de muda-foto. No caso aqui, vamos imaginar que você tenha várias funções, vários procedimentos internos, você tem muitos códigos em HTML. Concorda comigo que o seu documento em HTML, ele ficaria muito grande, ficaria muito pesado. E acaba que para sua compreensão na hora de fazer manutenção desse código, é muito mais interessante você manter as funções em JavaScript em um outro documento, assim como você fez no estilo CSS que nós temos dentro da pasta CSS. E se você vier aqui no projeto, você vai ver que existe uma pasta chamada JavaScript, onde eu preparei alguns arquivos. Então, vou colocar aqui no arquivo funções, que está vazio. Eu vou pegar dentro do meu index, vou pegar esse código da função, vou recortar ele daqui, CTRL X, vou vir aqui nas funções e vou colar CTRL V. Aqui, você pode colocar todas as funções que você queira. Caso eu queira criar uma função frete, por exemplo, eu vou colocar function, calcula frete. Caso você precise dessa função no seu código, basta você colocar aqui. Você pode criar quantas funções você quiser aqui dentro. No meu caso aqui, eu vou ter somente uma, que é o muda-foto. Vou salvar esse documento e esse arquivo funções.js está localizado dentro da pasta JavaScript, não se esqueça disso. Agora nós vamos colocar dentro do arquivo index.html, nós vamos tirar as linhas que eu tinha dentro de script e vou colocar simplesmente aqui dentro, src, underline JavaScript, que é a pasta onde se encontra, e eu vou ter o arquivo funções.js carregado. Uma das coisas que você pode fazer também para especificar melhor, é colocar language JavaScript. Isso vai fazer com que indique ao seu navegador que a sua linguagem desse script que será carregado é em JavaScript. Mas por padrão, o próprio HTML considera essa linguagem como a mais utilizada, então isso não é tão necessário. Vou salvar, atualizar e você vai ver que todas as alterações vão continuar funcionando, mesmo com o arquivo carregado de maneira externa. Então é isso, nesse ponto eu dou como quase finalizada a nossa página de index. O que está faltando é apenas a carga dos vídeos, que nós vamos ver nas aulas mais à frente, quando a gente for trabalhar multimídia, que é um novo recurso do HTML5. Então, o que eu vou fazer agora é instruir você a alterar todos os documentos que estão compondo a página principal, para que todos eles tenham menus da mesma maneira como você tem na página index. Então, me segue aqui, me acompanha, eu vou fazer apenas com um arquivo e vai ser sua tarefa fazer em todos os arquivos que pertencem a você. Então, basicamente, você tem o seu site, tudo está funcionando perfeitamente, clicando em especificações, ele vai chamar o arquivo especificações, que é o que eu entreguei para você no pacote que você baixou nas primeiras aulas. O que eu quero fazer é que esse Google Glass e a revolução do Google está chegando, isso faz parte do nosso menu principal que nós levamos várias aulas para criar. Então, o que eu vou fazer é replicar esse menu dentro do arquivo de especificações e você vai fazer essa replicação para todos eles, para fotos, multimídia e fale conosco. Vamos ver como. Então, basicamente, eu vou ter que ter o arquivo index aberto, vou fechar esses dois aqui por questões de praticidade e vou abrir no meu projeto o arquivo especificações, que é o arquivo specs. Então, eu tenho o arquivo index e eu tenho o arquivo specs. Isso você vai fazer para todos os documentos. Basicamente, o que eu vou fazer é selecionar até o fale conosco, da primeira a última linha, vou apagar essas linhas, que são as correspondentes aos menus, e vou vir aqui no index e vou selecionar de doctype até o barra header, que é exatamente aquelas linhas que eu selecionei, só que sem as tags. Vamos selecionar todas elas, vou apertar Ctrl C para copiar ou Cmd C se você estiver no Mac, vou passar para o documento de especificações e vou dar Ctrl V ou Cmd V no caso do Mac. Outra coisa que você precisa fazer é mexer no final do arquivo. Então, eu vou vir aqui no meu index, vou até o final e vou copiar da linha footer até a linha barra HTML. Ctrl C, vou vir aqui no final, vou tirar as duas últimas linhas que são o copyright que nós já temos no rodapé e dar Ctrl V. Então, essa é a estruturação que nós precisamos fazer em cada um dos objetos que nós criarmos do seu curso de HTML. Então, você vai precisar fazer isso para o arquivo multimídia, para o arquivo fotos e para o arquivo fale conosco. O procedimento é o mesmo, basta apagar as linhas que eu indiquei, que existem em todos eles e substituir pelo código do arquivo index. Salvei especificações, vou voltar para o documento, clicando em home ele vem para a página principal, clicando em especificações ele vem para a página de especificações, que é o que nós vamos começar a trabalhar na próxima aula de HTML. Mas perceba que todos os menus já estão funcionando, inclusive voltar para home, está tudo funcionando perfeitamente, os links do rodapé e a formatação, tanto do cabeçalho quanto do rodapé. Isso porque todos eles chamaram o arquivo estilo.css que nós criamos anteriormente e que vai servir para todos eles. Viu como é que é fácil? Então se você trabalhar semanticamente, organizadamente, colocando arquivos cada um no seu lugar, trabalhando o seu css, o seu javascript de forma separada, mas integrando eles no documento HTML, o seu trabalho vai ser muito simples, o seu trabalho vai ser muito fácil. Então aquilo que você imaginava, nossa, você terminou só o primeiro arquivo e os outros, olha só o que a gente tem para mexer nos outros arquivos. Basicamente, se eu tive trabalho na minha página principal, para formatar, o cabeçalho e o rodapé vai ser replicado em todas elas, inclusive com tudo já funcionando logo de cara, inclusive os menus. Só falta uma pequena modificação. No caso aqui de especificações, eu vou querer que na página especificações, o ícone de especificações seja o padrão e não mais o óculos preto, que vai ser utilizado apenas no index. Para isso, eu também tenho que vir na página de especificações e substituir esse glass óculos preto pequeno em todas as opções do on mouse e alt para especificações. Vou copiar aqui, para facilitar o meu processo e acelerar a aula, para você não ficar muito tempo vendo eu digitando o código. E agora, salvando e atualizando, eu tenho a área de especificações passando o mouse sobre cada um deles e na hora que eu tiro, ele fica o ícone das especificações. Então é isso, o seu trabalho de casa agora é fazer o mesmo que eu fiz para o arquivo de especificações, para os arquivos de foto, de multimídia e de fale conosco. Na próxima aula, eu já vou considerar que você já fez isso e nós vamos partir para o arquivo de especificações que tem imagens mapeadas, que são coisas bem legais de se entender e fazer dentro de um documento HTML. É uma dica muito importante, nós vamos trabalhar com imagens mapeadas e iframes. E com isso, a gente chega ao final de mais uma aula de HTML5. Espero que você tenha gostado, agora as coisas estão ficando mais complexas, mas se você está assistindo o curso desde o início e tudo bonitinho, então você está sendo muito bem assessorado e você tem que estar praticando muito para poder aprender HTML5, CSS3 e JavaScript, que são as tecnologias que a gente está vendo nesse curso desde o início, desde a primeira aula. Nós já estamos na 25ª aula, então já muita coisa já se passou por aí. Então, mais uma vez o que eu queria te pedir, é o que eu sempre peço e nunca vou me cansar, é se inscreva no canal, isso vai ajudar muito a gente e isso ajuda você também, porque sempre que sair uma aula nova de qualquer curso que a gente lance, você fica sabendo. e clicando aqui, você tem acesso, como sempre, a todas as aulas do curso de HTML, desde a primeira até essa aula, todas organizadas, todas muito bem estruturadas para que você possa aprender comigo. Então, é isso, um forte abraço, não deixe de estudar, não deixe de conhecer os nossos patrocinadores, apoie o curso, isso é muito importante para todos nós. Um forte abraço e até mais! Não, não, a pessoa normal, vamos dividir o cabelo, aí eu, vamos dividir o cabelo. Olha, olha o caminho de rato que surgiu. Um forte abraço e até lá! Até lá onde?